Bom dia, a nós aí de novo para mais uma viagem, agora a viagem vai ser longa, o caminhão é diferente, beleza meu povo? Tamo aí com o nosso 143, 450 cavalos, 30 metros, 9 eixos, será que o nosso 143 vai dar conta? Tomara né, tá aí o nosso bruto aí, o nosso clássico aí, estamos com nota em mão, tudo certinho, a carreta nossa, o truque nosso, vamos que vamos, tá aí nisso aí essa viagem de longa. Dentro do bruto aí, pena que o som da setra não tá funcionando, nem o som da ré, mas o resto está de boa. Então partiu né. Terminuei aqui para vocês poderem me ouvir, senão vocês não me ouvem. Beleza, vamos que vamos aqui, já tá abaixado o vidro, ah, não é que é abaixar o vidro mais não, ah o caminhão não tava ligado cara, negócio errado tá não, o vidro não quer nem baixar nem subir, Mas tá abaixado aí, mas tava abaixando. E para vocês me ouvirem moçada, ouvir o jogo, aumenta o volume aí do seu fone de ouvido, ah tá, já tava já. E simbora, que a viagem é bem longa. Estamos aí com 7.138 km, com mudança de rota. Estamos indo lá para Assução, não é Assução, é Vina Delmar. Vina Delmar. Saindo aí de Brejo. Ih, tô errando até o nome já. Saindo de Patos. Beleza? Beleza? Então simbora! Obrigada. Vou sair devagar aqui da empresa, de boa. Agora é só o ouro, vou seguir viagem de boa aqui agora. Eu podia ter passado por lá, mas fui seguir os GPS, vou ter que dar essa volta agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Tchau. 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 Amém. 42 toneladas de vigas de madeira, 42 toneladas, é um peso razoável para 30 metros. 42 toneladas de vigas de madeira, 42 toneladas, é um peso razoável para 30 metros. 42 toneladas de vigas de madeira, 42 toneladas, é um peso razoável para 30 metros. 43 toneladas de madeira, 42 toneladas de madeira, 43 toneladas de madeira, 43 toneladas de madeira. E torcer que apareça algum posto aí pra abastecer logo, né? Estamos quase ficando sol já. Sem petróleo aí, vai dar ruim, hein? Vamos ficar a pé. Vamos ficar a pé devendo a volta. Meu Deus. Vamos que vamos. Vamos devagarzinho. Tomara que a gente consiga chegar até o posto, né? Logo ali embaixo. Logo ali. Logo ali. Logo ali. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto